Escolho os meus amigos não pela pele ou outro arquétipo qualquer, mas pela pupila. Tem que ter brilho questionador e tonalidade inquietante. A mim não interessa nem os bons de espírito, nem os maus de hábitos. Fico com aqueles que fazem de mim louca e santa. Deles não quero resposta. Quero meu avesso, que me tragam dúvidas, angústias e que aguentem o pior de mim. Que não é pouco. Pra isso eu sou sendo louco. Os quero santos, para que não duvidem das diferenças e preçam perdão pelas injustiças. Escolho os meus amigos pela alma lavada e pela cara exposta. Não quero só colo e ombro, quero também a sua maior alegria. Amigo que não ri junto, não sabe sofrer junto. Meus amigos são todos assim, metade bobeira, metade seriedade. Não quero risos previsíveis, nem choros piedosos. Quero amigos sérios, daqueles que fazem da realidade um aprendizado. Mas lutam para que a fantasia não desapareça. Não quero amigos adultos nem chatos. Crianças, para que não esqueçam o valor do vento no rosto. E velhos, para que nunca tenham pressa. Tenho amigos para saber quem eu sou. Porque ao vê-los loucos e santos, crianças e velhos, bobos e sérios, nunca esquecerei que a normalidade é uma fantasia imbecil e estéreo. Tchau. Tchau.